Música Bom dia senhoras e senhores, hoje é 16 de janeiro de 2024, são 11 horas e 30 minutos e no contexto em que tudo isso está acontecendo, vale a pena dar uma olhada na boa e velha capivara do Sérgio Moro a investigação contra ele chegou ao Supremo e é basicamente uma amostra grátis do que vem por aí na Procuradoria Geral da República o Toffoli atendeu o pedido da PGR e mandou apurar se o Moro, que é atualmente senador pelo Paraná, cometeu abuso em acordo de delação o STF abriu um inquérito para investigar o Sérgio Moro e a corte atendeu ao pedido da PGR e na verdade tudo isso foi tipificado no Código Penal, o ex-parlamentar que firmou o acordo de delação premiada com a Lava Jato em 2004 bateu com a língua nos dentes e propiciou a Sérgio Moro, uma capivara razoavelmente extensa para a Polícia Federal existem indícios de que a delação foi desvirtuada para servir como ferramenta de chantagem e manipulação de provas os investigadores ainda apontam a suspeita de crimes de concussão, fraude processual, coação, organização criminosa e lavagem de capitais se todos esses crimes forem comprovados contra Sérgio Moro, vai dar cadeia e a pena não vai ser pequena o que acontece basicamente, para quem por acaso ainda possa não ter entendido o Moro usou a delação premiada desse então ex-deputado pelo Paraná o tal Tony Garcia para perseguir adversários políticos então o Sérgio Moro já usava esses métodos há muito tempo ele era conhecido por usar esses métodos fontes do judiciário dizem que ele só era tolerado porque apesar dos métodos ilegais que ele usava ele obtinha resultados entre aspas contra o crime organizado e aí em tudo isso a gente vê o que acontece quando se decide colocar a lei de lado para fazer suposta justiça porque aí vira justiçamento e quando você põe o Estado Democrático de Direito de lado para fazer justiça a qualquer preço você não faz justiça você comete mais crimes e o Sérgio Moro vai ser estudado por muito tempo nas escolas de direito de todo o país e quiçá de outros países como exemplo daquilo que o magistrado não deve fazer e do que a justiça aqui ou em qualquer parte não deve ser senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania e foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos mas a luta continua vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é por isso, inscreva-se no canal acione o sininho das notificações e deixe o seu like e deixe o seu like